Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito da polêmica da Pequena Sereia que está rolando aí na internet. Vocês sabem que a Disney mudou na personagem a Pequena Sereia. Não é o Pequeno Sereio não, o Ariel lá do Como Infinita é a Pequena Sereia, personagem da Disney, criada em 1989 e todo mundo que tem a minha idade, ou até mais novo do que eu, com certeza assistiu o filme, viu os desenhos e tal. A Pequena Sereia fez parte ali da infância de todo mundo, assim como muitos filmes da Disney. A Disney decidiu adicionar representatividade em muitos dos seus filmes, de suas franquias, e uma coisa que está gerando muita polêmica é eles trocarem simplesmente a cor da personagem sem que se mude o background da personagem, ou que seja de fato criada uma outra Pequena Sereia, uma outra Pequena Sereia, uma outra personagem que não é Ariel. Eles simplesmente pegaram a Ariel e mudaram a cor da personagem, e muita gente ficou irada com isso. E o que aconteceu? Soltaram um trailer do filme da Ariel, é um trailer de um minuto e pouco ali, e eu sinceramente nem assisti o trailer completo, mas um cara usando a inteligência artificial, por conta da polêmica que foi criada pela mudança de cor da personagem, o cara decidiu usar a inteligência artificial e mudar a cor da Ariel. Voltou a Ariel para uma menina branca e ruiva. E esse cara teve a conta banida do Twitter, e é óbvio que ele está sendo acusado de racismo. Por que ele mudou a cor de um personagem que foi mudado primeiramente pela Disney? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa matéria do site Nerd Maldito, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu abri o Facebook e apareceu essa matéria aqui. O polêmico embranquecimento da Ariel, pequena sereia, não é o pequeno a sereia do Ariel lá do combo, Ariel continua com a mesma cor dele, por fãs que não queriam a atriz negra. Então tá aqui, era essa menina aqui, uma cantora eu acho, não conheço, e eles mudaram para esse boneco aqui genérico do Fortnite. Vamos lá. Com a Disney pegando seus clássicos e adaptando para versões em live action, se tornou muito comum a empresa adaptar aos tempos modernos e começar a adicionar representatividade em suas obras. Sendo assim, elencos que anteriormente eram completamente compostos por pessoas brancas, passaram a ter alguns negros também. Porém, talvez nenhum tenha sido tão polêmico quanto a Pequena Sereia, que um fã chegou a utilizar a inteligência artificial para substituir a atriz. Para empresas variadas, se tornou bem comum evitar colocar personagens negros em segundo plano, e alguns personagens originalmente brancos foram substituídos. Isso daqui eu acho bizarro, né? Alguns personagens originalmente brancos foram substituídos. Você tinha a Ariel ali, uma personagem que foi criada em 1989, tinha um background, participou, fez parte da vida de muita gente, muita gente gosta da Ariel. Eu não tenho nada contra a Ariel, eu gostava do desenho. Quando eu era pequeno, os caras simplesmente pegam ali e mudam a cor do personagem. Agora a Ariel é essa daqui. Imagina se eles pegassem o Aladim ali, né? O Aladim que se passa lá na Pérsia, pega o Aladim e bota um cara louro de olho azul. Pega a Jasmine lá, a princesa, e bota uma princesa loura de olho azul. Vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho. Primeiro pelo contexto, já que já existe em torno do Aladim, onde se passa. Ah, mas a sereia nem existe. Tudo bem, a sereia não existe. Mas a personagem existia. E qual a necessidade de mudar simplesmente a cor da personagem? Pra mim, isso é muito bizarro. Assim como seria bizarro, você fazer isso com vários outros personagens. Por exemplo, no caso do Homem-Aranha, lá os caras criaram o Miles Morales. Pra mim é uma merda. Não é porque o Miles Morales... Ah, porque o Miles... Mas por que bota uma merda? Porque o Miles Morales é negro? Não, porque pra mim o Homem-Aranha é aquele Homem-Aranha lá. O Peter Parker, cara. Porra, não me inventa mais herói não, maluco. Já tá bom o Peter Parker. Mas os caras tiveram o trabalho de pegar um outro cara, criaram outro contexto, criaram uma história. Ficou maneiro. Botou lá o Miles Morales, ok. Não tem problema nenhum. Você não pode fazer aquele meme do He-Man, né? Que é o Július lá, os caras botaram o cabelo louro no Július e falaram que é o novo He-Man, da representatividade. Então, qual a real necessidade em mudar a cor de uma personagem? Pra que algumas pessoas se sintam representadas dentro do filme, pra mim as crianças não estão ligando. Não sei. Não sei, mas não tem nenhum problema você botar um personagem negro, um personagem branco, um personagem verde. botar um personagem de qualquer cor ali. As crianças, na minha opinião, não vão ligar. Até porque muitas delas não conhecem a Pequena Sereia e estão vendo a história pela primeira vez. Mas parece que pra alguém que tá lá dentro da Disney, a cor dos personagens importa muito, a ponto de você ter que trocar personagens que já tem uma história, pregressa, já tem todo um background. E a Ariel não representava ninguém, porque, porra, tu vê ruivo por aí, cara. O único ruivo da nossa infância era o boneco falco. Não tinha mais nenhum boneco ruivo. Então, Ariel já não representava ninguém. Mas era o personagem ali que todas as crianças gostavam. E ninguém se importava com a cor da personagem, porque criança não se importa com essa porra. Mas vamos lá. A gritaria foi tão grande, com chuva de deslikes e comentários extremamente pesados, que a Disney acabou desativando a opção de comentar. Ainda assim, é fácil achar por redes sociais e vídeos em diversos lugares que isso despertou uma amargura muito grande em várias pessoas. E o assunto ganhou muita força nas redes sociais. Isso aqui já vem acontecendo já há bastante tempo, porque eles estão fazendo isso com vários personagens. A gente teve o Wesker aí, que virou o Wesker Malvadeza, no Resident Evil. A gente teve... Agora estão botando todos os personagens heróis, mulher, a She-Hulk, a Mulher Thor, um monte de personagens mulher, que pra mim também tá ficando... Ah, mas sempre existia o Balta lá no quadrinho, não sei, pá, cara, não sabia que existia essa porra. Pra mim é uma merda. Todos esses filmes estão flopando. As caças fantasmas lá que botaram, mudaram todos os caças fantasmas e fizeram uma versão lá com quatro mulheres também, que flopou miseravelmente o filme. Então eles estão fazendo isso de uma forma, na minha opinião, pra ficar instigando realmente o público, pra que as pessoas fiquem brigando por isso. Porque existe um sentido em a pessoa ficar chateada com um personagem que foi mudado. Se você viu ali a vida inteira um personagem, ah, um personagem que não existe, Balta, tudo bem, cara, mas imagina mudam os personagens do Mario Bros. Agora o Mario Bros não vai ser mais esse gordinho aqui, fofinho, vai ser um outro boneco, a princesa vai mudar de cor, vai botar uma princesa negra ou verde. Caralho, qual o sentido em fazer isso? Qual o sentido em fazer isso? Continuando. Por outro lado, algumas pessoas acusam de racismo, estão acusando o cara de racismo. O cara fez isso porque ele é racista. Eu acredito que não. Eu acredito que ele fez isso porque as pessoas estão putas, estão ficando putas com o que a Disney, principalmente, vem fazendo em relação a esses assuntos. Ah, mudou a cor do personagem porque precisa ter representatividade. Beleza, acabou com todos os problemas de racismo no mundo, mudar a cor do personagem. Só a cor. Eles só tiveram o trabalho de mudar a cor. Eles não criaram outro personagem, não inseriram a menina na história ali. Não, eles simplesmente mudaram a cor. O menor trabalho possível. Qual? Em vez de pegar uma atriz ruiva, que também deve estar em extinção, quase não tem mais ruivo no mundo, pega outra atriz ali, que eles falam que a atriz é negra, que eu nem sei quem é. Vamos lá, então continuando. Por outro lado, algumas pessoas acusam de racismo, dizendo que um monte de homens de mais de 30 anos ficaram irados com o filme para garotas e que se a atriz fosse branca, simplesmente nem olhariam ou mesmo notariam que o filme foi lançado. Por outro lado, algumas pessoas irritadas comentaram que assistiriam sim e que o filme fez parte da sua infância e queriam ver igual era naquela época. Além dos que dizem que não assistiriam, mas apoiam os fãs que não gostaram porque não querem ver mudanças no personagem original. E tudo isso foi para um outro nível com a aparição disso no Twitter. Aqui foi o cara que usou a inteligência artificial para mudar a personagem. Trocou uma menina que eles botaram lá por um boneco do Fortnite. Ok. O vídeo mostrava Ariel substituída por uma mulher branca e ruiva. Porra, que era o personagem original, né? Simplesmente ele pegou a atriz que estava lá, que eles inventaram nova, e botou o personagem original. E isso aqui causou muito alvoroço. E ele disse que quando o filme fosse lançado, ele vai fazer isso em 24 horas para poder lançar o filme, né? Completo. Completo com a Ariel nova retirando a Ariel que a Disney colocou. Aí depois ele deu um migué ali, disse que foi para... Pediu para o Twitter não remover e tal, mas o Twitter bloqueou a conta do cara, baniu o cara. Naturalmente, o fato de que o cara disse que consertaria o filme e o contraste tão forte no tom da segunda mensagem, né? Depois que ele pediu desculpa, pediu... Falou que foi para fins educativos. A segunda mensagem é bem mais polida que a primeira. Fez com que as pessoas não achassem que isso abrisse espaço para algum tipo de interpretação errada sobre ser racista. O que ele falou. E o caos rolou solto. Pessoal, na primeira mensagem, ele falou assim, acabou com a lacração, blá, 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 blá. Então, o pessoal já associou diretamente ao racismo. O cara fez essa porra, na minha opinião, porque o cara ficou puto. O cara ficou puto. Mudaram a personagem lá. Nem sei se o cara assistiu o filme, talvez porra nenhuma. Mas, cara, o que essas empresas estão fazendo, eles estão gerando caos. Eles estão o tempo inteiro desafiando os fãs com palhaçada. Coisa que os fãs nunca ligaram. Imagina se você pegasse agora fazer um filme novo do Blade, que é Wesley Snipes. Você pega e bota, sei lá, o Ryan Goshen, o Leonardo DiCaprio, pra ser o Blade. Caralho, todo mundo que viu o Blade original vai ficar puto. Vai falar assim, caralho, essa porra não é o Blade, tira esse branquelo daí. Branquelo azedo que não aguenta um tapa, vai ser o Blade. Então, eles mesmos estão fazendo isso daqui já há muito tempo e gerando revolta nas pessoas. Aí, quando alguém tem uma atitude mais extrema, que é pegar e modificar o filme, o pessoal vem em cima e fala, racista, racista, racista. E a Disney sabe que ela não tá agradando, mas mesmo assim, eles continuam fazendo. Basta ver aí a baixa bilheteria dos filmes como o Buzz. Por exemplo, o meu cunhado não deixou a minha filhada ver o Buzz. Ela chorou pra caralho. Por quê? Porque enfiaram a porra de um beijo de uma personagem que tinha lá, que o Buzz tem uma amiga lésbica, agora no filme de criança. E parece que tem um beijo lésbico lá no filme. Porra! A criança não tem que ver essa merda. Uma vez a gente tava vendo um filme com ela, eu até comentei com vocês, eu não lembro o nome do filme, mas é uma coisa bizarra. Tipo assim, a criatividade dessas pessoas não tem fim. O que que era? No dia dos mortos, uma porra assim, uma família, lá no México, num desenhozinho no México, ia visitar o pai da família lá que morreu. Então ia a mãe, os dois filhos, alguma coisa assim, as netas, sei lá, iam lá visitar o velho que morreu. E o velho, quando eles estão lá na frente do túmulo, o velho aparece, aparece lá e começa a conversar com eles. Ah, porque eu tô muito feliz aqui. Aí aparece um outro cara também, do lado do coroa. Ele fala assim, esse aqui é o meu companheiro. Aí, tipo assim, dá a entender o quê? Que o maluco, dá a entender? Não, é exatamente isso. O maluco virou gay depois da morte. O maluco, ele tinha família ali, fez a mulher, viveu 50 anos com a mulher, bodas de ouro. Cara, ali o cara virou gay depois da morte. Aí ele aparece lá, a velha fica com o maior carão. Caralho, então a minha vida foi uma mentira? Então o meu marido, que viveu comigo 50 anos, gostava de homem? Mas caralho, o cara nasceu gay, ele era gay e me enganou, ele virou gay depois da morte, ele quis aproveitar outras coisas depois. Que diabos aconteceu? E isso numa porra de um filme pra criança. Caralho, qual a fucking necessidade disso? e aqui eles entram em outro tema falando sobre o deepfake. O que você pode fazer com o deepfake? Hoje em dia, você pode alterar, isso aqui eles não estão falando, é lógico que eles estão falando só da situação aqui, mas você pode alterar a cena de um crime com o deepfake. Será que um dia a inteligência artificial vai ficar tão bem feita que você vai poder, o cara foi lá e cometeu um crime, você muda a cara do maluco na filmagem original, e o cara, como é que vai ser isso? Você consegue botar pessoas falando coisas que elas não disseram. Você consegue fazer pornografia aí, tem um monte de coisa rolando com atriz famosa de Hollywood que todo mundo sabe que é fake. Então, isso daqui eleva o problema da inteligência artificial desse deepfake pra outros níveis e isso é bizarro. Mas, a Disney, na minha opinião, tá muito feliz em gerar o caos. Aí, algumas pessoas postaram isso aqui, crianças negras reagem ao trailer do novo Pequena Sereia, cuja protagonista também é negra. Fofo demais. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Não sei se o som vai ficar bom com reverberação pra vocês. Parece a filha do Michael Kyle, né? Daquela beginning, né? Eu não sei. E aí? E aí? Sei lá Raba 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 essa música é a música do michael jackson, she's out of my life cara, eu sinceramente não sei como as pessoas se sentem porque racismo é um problema que eu não vivo que as crianças da minha família não viveram eu não sei como os pais dessas crianças passam essas coisas porque você não vai dizer que não existe racismo eu não sei como os pais dessas crianças passam esses problemas para crianças porque você vê aqui que a criança realmente fica caraca, ela é igual a mim e tal isso é uma coisa que pelo menos quando eu era pequeno e também com as crianças da minha família eu nunca vi nenhuma delas falar eu nunca vi nenhuma delas fazer agora, isso daqui para mim as crianças ficaram felizes, ok, maneiro pra caralho as crianças não estão ligando para isso não tem nenhum problema você ter a porra da pequena sereia diferente não tem nenhum problema que o nome fosse pequena sereia a pequena sereia, beleza mas agora é uma outra personagem e você cria um contexto porque imagina depois que essas crianças crescerem também fala assim, a Disney mudou a porra mas não teve só o trabalho de mudar a cor do personagem mudou uma porra nenhuma simplesmente mudou, por quê? porque a gente estava pressionando a Disney a Disney fez isso por pressão porque tinha uma galera que pressionava que militava o caralho, a Disney se sentiu pressionada e para se adaptar, para não ser cancelada eles fizeram isso não foi algo genuíno sei lá, pelo menos me parece isso pelo menos me parece isso e eu duvido não duvido não porque aconteceria também se eles tivessem feito um background e tudo botasse lá a pequena sereia ia ter gente que ia reclamar também mas porra o personagem já estava criado meu Deus do céu o personagem já estava criado criasse outra história botasse lá a Ariel botasse a Ariel lá tinha essa pequena sereia aqui que era ruiva que foi criada aí aparece uma outra menina sei lá mô mata a Ariel porra a pequena sereia e bota uma outra pequena sereia nova Ariel morre de velha já cara tá com 30 porra há 35 anos já acabou a Ariel morreu afogada vem a outra personagem porra cara os caras querem ficar gerando ódio na eles eles fazem isso eles geram ódio aqui é maneira a reação das crianças cara é maneira mas eu não sei eu não sei o que essas crianças aqui é muito doido cara é muito doido é muito doido tipo assim a gente nunca vai saber a dor de ninguém quando a gente não vive essas coisas na pele mas eu acho que isso aqui que a Disney faz é muito pouco é muito pouco você pegar um personagem e mudar a cor do personagem caralho é foda né imagina ela pega o Pantera Negra e bota o maluco que é o Thor não agora o maluco o Thor vai ser o Pantera Negra pô mas o cara sempre foi o negão lá de Wakanda o caralho pega Michonne e bota Scarlett Johansson porra qual o sentido dessa merda cara qual o sentido eu achei maneiríssimo a reação das crianças aqui mas porra cara por que por que eu não consigo entender eu não consigo entender é não é algo que talvez eu não possa entender talvez eu nunca vá conseguir entender como as pessoas se sentem né porque a gente sabe que o mundo é foda e existe racismo pra caralho não adianta você falar que não existe 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 só que porra a criança já tá sentindo isso cara sei lá o que que os pais passam talvez os pais vivam uma situação tenham passado por situações tão difíceis né que eles já passam isso pras crianças desde pequeno e e uma simples mínimo que a Disney faça ali as pessoas já se sintam felizes só que pra mim isso é muito pouco né pra mim isso é muito pouco você mudar um personagem que que já existe pra poder agradar as pessoas sei lá cara olha é é muito doido é muito doido isso que tá acontecendo eu não sei talvez as pessoas simplesmente deixassem pra lá ah botou mudou a cor do personagem ok mas você tá mexendo ali com a emoção das pessoas com a infância das pessoas você tá simplesmente porra vários exemplos que eu dei aqui o Mario Bros é outros personagens se você mudar é foda cara porque fez parte da tua infância e aí nego fica puto e ainda tem ainda tem é é a galera lacradora que fica militando que fica exigindo as coisas se você pega um personagem se a Ariel já sai branca né normalmente se eles não tivessem tido essa ideia aqui se eles botassem lá vai ter um novo filme da pequena sereia a Ariel vai ser quem? a Ariel nego ia ficar enchendo o saco a Ariel é filme racista blá 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 o Resident Evil 5 que se passava na África na época que o jogo foi lançado acho que 2005 2006 uma coisa assim até antes teve gente falando que o jogo era um jogo racista pô o jogo se passava na África cara que eram dois personagens americanos ali matando gente na África porra então se fosse só Ariel fosse Ariel as pessoas iam cair em cima da Disney pra evitar na minha opinião pra evitar eles decidiram fazer essa porra a gente precisa se enquadrar as coisas como elas são hoje em dia quem tá gritando mais alto esse lado aqui ou esse lado aqui esse lado aqui então vamos agradar esse lado aqui e foda-se eles que se matem é isso que tá acontecendo e a Disney assim como tantos outros meios de comunicação de entretenimento vem fazendo eu quero a opinião de vocês sobre o que vocês acharam sobre essa porra aqui que o cara fez que pra mim também pra mim também era desnecessário né porra lá criou o personagem porra deixa o personagem cara o cara fez o mod lá bota o Bolsonaro aqui fodeu então eu quero a opinião de vocês sobre essa porra aqui sobre o que esse merda aqui fez e também sobre principalmente principalmente a reação das crianças cara porque é é doido né é emocionante porque que vocês acham que essas crianças se sentiram assim né eu quero a opinião de vocês eu quero a opinião de vocês porque a reação das crianças foi foda a reação das crianças foi foda mas criancinha ruiva também vão chorar né se bem que acho que nem tem mais criancinha ruiva aí no mundo pessoal é isso aí eu vou ficar por aqui é nós tamo junto um grande abraço e até a próxima fui